Música Uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Paraná homenageou os 160 anos de atividades da Igreja Presbiteriana do Brasil A proposta foi do deputado Coronel Li Comemorar os 160 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil Então a gente sabe que a igreja, a igreja como um todo Ela entra em vários campos da sociedade, seja pessoas locais, situações mais diversas E onde o próprio poder estatal não consegue chegar lá, não consegue ter tanta eficácia Entre os 28 nomes escolhidos para receber as menções honrosas Estavam o presidente do Sínodo de Curitiba, os reverendos Eliseu Eduardo de Souza e Juarez Marcondes Filho E o diretor-geral do Hospital Universitário Evangelico Mackenzie, Rogério Donato Campa Os reverendos receberam em conjunto a homenagem Passados todos esses anos, hoje estamos representados em todos os estados da federação Praticamente em todos os municípios do país Com a presença evangélica de amor a Deus e amor ao próximo De proclamação da palavra de Deus e de assistência àqueles que precisam Então nós recebemos com muito carinho a homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná nos presta E renovando aqui o nosso compromisso de continuarmos a servir a nossa coletividade Para o diretor do Hospital Evangelico Mackenzie, a instituição sempre preservou a defesa dos direitos humanos E do bem-estar de todos É um instituto, é uma instituição que sempre preservou a defesa dos direitos humanos Sempre preservou a tentativa de levar o conforto e o benefício a todas as pessoas Que é o DNA da Igreja Presbiteriana do Brasil Evangelização e com assistência social e justiça social junto Obrigado 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 Obrigado